Música Aprovada em segunda e definitiva votação, a lei do estacionamento beneficia o consumidor que usa estacionamentos pagos. De autoria do deputado Santana Gomes, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, o projeto 3174 surgiu depois que várias pessoas procuraram a comissão para reclamar da cobrança por perda do ticket. É um absurdo realmente você pagar por aquilo que você não consome. Eu vejo que o ônus da prova, quem tem que oferecer é a pessoa que está acusando. Então, você pagar 12 horas, se você usou 20 minutos, quem tem que provar o quanto você usou é o dono do estacionamento. De acordo com a lei, a empresa de estacionamento fica proibida de fazer qualquer cobrança, além do tempo de permanência do veículo no local. Além disso, o estacionamento tem que informar o horário de entrada, de saída, a placa e o modelo do carro. A lei teve bastante repercussão. Vários órgãos de imprensa divulgaram em rádios e TVs abertas. A não cobrança da multa por perda do ticket ou do cartão do estacionamento agradou a população. Tá certo, acho que nós temos o privilégio de merecer esse benefício. Eu não acho justo cobrar essa multa, porque a partir do momento que você comprova que o carro é seu com o documento, agora quem tem que ter o controle do horário é quem é o dono do estacionamento, não sou eu. Já perdi um ticket lá na rodoviária e tive que pagar dobrado. Fica bem regulamentado, tem uma prestação melhor para o cliente. Fica bem regulamentado. Fica bem regulamentado. Fica bem regulamentado. Fica bem regulamentado. Fica bem regulamentado.